Isso aí! Deu uma tremedinha, né? Deu uma tremedinha, né? Sombra Filmes, tá? Entra lá que vai estar lá. É uma cortecita da... Tá? É... Oi, tá bonito? Essa bosta, hein? Sombrafilmes.com.br É... Ah, duvido! Ah, duvido! Ei! É a parte de cima da trilha de talcone! Ah, vem cá! Oh! É a parte de cima da trilha de talcone! Ah! É a parte de cima da trilha de talcone! Ah! Ah! Uhul! Isso aí! Vai ver, Guri Marfi! Agora eu gostei! Isso aí, ó! Ah, que beleza, meu! Tem que me enfragar, não ficar! Mas tu arrepiou um pouquinho, né? Um pouquinho, sim! Deu um atrevedinho, né? Deu um atrevedinho, né? Também tem mil quilos aqui dentro, cara! 250, 400, 500, 750 quilos! Valeu, isso aí, meu! A galera não passou aí, né? Não! Sombra Filmes, e você, nós somos a diferença!